E aí galera que assiste o meu canal, tudo beleza com todos vocês? Pessoal, hoje o dia da gravação, segunda-feira, 8 horas da manhã. Já peço que você mete o dedo no like aí, deixa o like, porque nós vamos começar mais uma preparação, mais um projeto aí para o canal. Estamos aqui com a carcaça já limpinha, em ponto de colocar a caixa de marcha, colocar o vira, fechar a parte de baixo. Só que nós temos um serviço e um grande serviço a ser feito nessa parte de baixo, tá? Vamos dar início, o kit ainda não está pronto, porque ainda é muito cedo, as retíficas ainda não abriram. Mas nós vamos dar início a este vídeo. Então não esquece aí, já deixar o like no vídeo aí para poder estar ajudando. E roda a vinheta! Vamos lá galera, vamos colocar aqui, aqui está a caixa de marcha, né? Vamos retornar para o local dela. Você vai encaixar aqui, ó, dessa forma, lembrando que tem uma arruela aqui e aqui embaixo não tem, tá? Aqui não tem, mas aqui embaixo aqui, ó, aqui tem uma arruela. Vamos encaixar aqui. Tem que ter cuidado para o seu dedo não ficar preso aqui, ó. Bastante cuidado. E aqui ela não vai rodar, tá? Só vai rodar depois que você pôr os garfinhos. Se ela girar é porque tem alguma coisa errada. Não pode girar. Vamos pegar os garfinhos aqui. Aqui, lembrando que tem dois garfinhos maiores e um menorzinho. Tá bom? Lembrando que tem dois garfinhos maiores e um menorzinho. Um menorzinho, aqui, ó. O menor é separado, tá? E esses dois aqui são juntos. Aqui, ó. Não sei se está dando para vocês verem. O cabelinho aqui, ó. Deixa eu acertar aqui. Aí. Primeiro você vai pôr um num canto. Uma posição, tá? E pôr um no outro. Para depois você encaixar o pino. Senão, não vai. E aí Isso, agora sim, pessoal Porque o garfinho de lá, ele tinha saído fora do local E aí por isso dificultou um pouquinho a colocar Agora nós vamos pôr o vira pra gente ver como é que vai ficar E aqui está, pessoal, o virabrequim Nós vamos colocar aqui e ver como que vai ficar Se ele vai pegar na caixa ainda Ou não, ó, ainda está pegando Ó, ainda está pegando, tá? Ó Tá pegando na caixa Tá pegando aqui Ó Né? Vamos ver se a gente consegue passar ele Ó, tá pegando aqui embaixo Aqui também, ó Aqui eu acho que está passando Não Tá pegando aqui também Ó Tá pegando aqui E Ele está pegando no balanceiro também, pessoal Ó Então Nós temos que trabalhar um pouquinho Essa parte aqui Ó Aqui no balanceiro Eu ainda tirei um pouquinho No balanceiro aqui Dá pra ver que foi retirado um pouquinho E aqui ainda está pegando Tá? Ó Está dando uma raspadinha Bem aqui Na parte de baixo Ó Aqui E na caixa Na caixa Deixa eu ver qual a marcha que está engatada aqui Aqui está ponto morto Segunda Terceira É Tá pegando Legal, tá pessoal? Tá pegando legal É Aqui já está em ponto morto Aqui já está em primeira Quer dizer Aqui seria Ponto morto E Está triscando Então nós vamos ter que tirar Na biela Lembrando daquele vídeo que eu fiz Que está lá no TikTok Né? E aqui ó Deixa eu ver se eu consigo passar Por lá de cá Aí Tirar aqui Tirar Botar aqui Olha aqui ó Quem não tem as mães Não entra não Sem a instrução de um profissional É isso galera Ó O negócio não é simples Tá? Como vocês imaginam Tá? Vamos lá Vamos tirar Vamos testar E aí depois a gente volta Valeu? É tudo um grande trabalho Então galera Seguinte ó Na caixa aqui Já resolvemos Tá? Agora resta Aqui Nessa lateral aqui Onde está pegando Aqui a biela sempre tem que ficar no centro Tá pessoal? Ó Já marcamos aqui E agora Aqui no 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 balanceiro Ó Dudu Mas que curso é esse? Ah pessoal Isso aqui é a faculdade Entendeu? Isso aqui é a faculdade Tá? Então Vamos por parte Daqui já não é curso Aqui já é faculdade Tá bom? Aqui Ó Na caixa de marcha Pessoal Deixa eu mostrar pra vocês melhor Aqui Agora eu estou visualizando Na caixa de marcha Passou Tá? Não está pegando Aqui ainda está pegando Um tiquinho aqui ainda Ó Tá? No No balanceiro Também Já passou Lá embaixo Deixa eu tirar o óculos aqui Lá embaixo Também Passou E do outro lado Ali também já passou Então ó Os três lados Praticamente já está tudo passado Tá pessoal? Ó Só aqui Que ainda está pegando Um pouquinho aqui ainda Ó Tá? Vamos ter que tirar um pouco Aqui ainda Senão Pessoal Isso daqui Se você não fizer Correto Depois eu vou ter que Colocar a tampa aqui Só encaixar aqui Pro virabrequim Centralizar E girar novamente Porque Se você montar De qualquer maneira É Montar E ligar E quebrar Então pessoal Tem que ser um serviço Muito bem Muito bem Certinho Pra você Pra você Não perder O seu dinheiro E aí a gente finalizou Com um acabamento Tudozinho né pessoal Pra dar uma melhorada Ó Deixando ele todo Lisinho Só aqui Onde que Que passou Não esmeriu o que Mas bielta filezinha Tá? Acabou de ser prensado Agora E Vamos testar Novamente Aí Ó galera Ainda Deixa eu puxar ele Pro lado da Da caixa Não Mas não tá não Só aqui Que ainda Tá dando uma Uma riscadinha Deixa eu até Bater mais aqui Eu ia tirar aqui Mas não vou não Pessoal Lá também Tá dando uma Uma riscadinha Bem pouco Deixa eu puxar ele Pra cá Pra poder marcar Eu quero que marca Pra poder A gente tirar Entendeu? É melhor tirar aqui Do que depois Que o motor todo montado Tem que tirar de novo Tá pessoal? Esse é o esquema Não adianta Querer Pressa Querer fazer as coisas A rola Que vai dar Errado Tá? Vai dar errado Então vamos lá Aqui ao lado Da caixa de marcha Vamos pro lado de cá Ó a marquinha aqui Onde eu passei E aqui também Ó Então aqui E aqui Mais uma Mais uma tiradinha Vamos lá E aí ó pessoal Ele tá dando uma Travadinha aqui ó Mas é porque Tá seco ainda Mas já tá Gerando Ó Aqui tá pegando Um pouquinho Mas eu não sei se é porque Eu tô inclinado aqui Deixa eu ver Deixa eu olhar daqui Não pessoal Não pega não Tá? Pega não E aqui também Aqui já passou também Aqui já passou Aqui já passou Então A parte do vir aqui Está liberada Né? Tira o óculos Novamente Aqui a parte do vir Do 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 Está liberado Pra montagem Da parte de baixo Tá? E aí vem Mais uma burocracia Imensa Da parte de cima Que é Taxa Né? Flange Furo do 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 cabeçote Mesa De comando Tá? Dá um Trabalhinho Não é Só pra Pou não Tá pessoal? Vem aí os furos Do cabeçote Aqui ó Vou mostrar pra vocês Vem os furos Do cabeçote Que tem que aumentar Fazer o local Da lubrificação Da lubrificação Da lubrificação Que sobe Também Tem aqui As laterais Aqui Que pedem Dois parafusos Maiores Que eu vou ver Se eu consigo Ao invés de baixar Aqui Eu vou ver se eu consigo Os dois parafusos Maiores Ó pessoal Com o pistão No local Com o pistão No local Deixa eu pegar Essa engrenagenzinha Aqui pra gente Colocar aqui Então como vocês Sabem o que é Aqui ó Ó Não tá agarrando Em absolutamente Nada Né? Nada mesmo Né pessoal? Ó Kit não tá agarrando Em nada Biela não tá batendo Em nada Né? Aqui só o barulhinho Do pistão mesmo Na saia aqui E ó Sendo assim pessoal Já podemos Desenrolar E montar A parte de baixo Vocês veem aqui Que eu botei aqui pessoal Ó Deixa eu tirar aqui Esse camaradinho aqui Que nos deu trabalho Né? Você vê que Quase que Eu já me machuquei Só porque ele não quis sair Ó Já foi um pedacinho do dedo É normal Ó Ó Já foi uma casquinha Ó É Então galera Aqui vocês viram Isso não é um curso Isso já é uma faculdade Esse 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 curso Que nós estamos montando Não é um curso Já é uma faculdade Né? Então Muitos vão falar bem Seu Dudu Mas o que que tá montando E tal Ah pessoal Tem coisas que muita gente Não quer Mas vocês aí Podem ter uma noção Quem sabe aí No final Do próximo vídeo Aí a gente pega E mostra pra vocês Quer dizer E fala pra vocês O que que nós O que que nós Estamos montando aqui De curso Né? E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um teste. Qual é esse teste? Vou mostrar para vocês. Eu coloquei as duas porcas aqui. Já dei um aperto, tá? Já dei um aperto nas duas. Não duas. Você colocou as quatro, por quê? Porque a altura aqui estão iguais. E os furos do cabeçote também. Agora a gente vai folgar aqui os dois. Com cuidado porque o motor aqui está solto. Deixa eu folgar aqui os dois. Acho que está dando para vocês verem, né? Acho que está dando para vocês verem. Deixa eu folgar aqui os dois parafusos. As duas porcas. A gente vai retirar e a gente vai dar uma olhada no seguinte. Deixa eu folgar aqui. Retirados os dois. A mesinha está sem os guias aqui. A mesinha está sem os guias. E a gente vai dar uma olhada, pessoal. É bem aqui, ó. Ó. Bem lá no fundo, lá. E olhar e ver se... Isso daqui... Se essa ponta dessa porca não está pegando. Ali no fundo. Não está. Tá? Principalmente essa parte aqui onde sobe o óleo, pessoal. Porque se ele encostar lá embaixo, não vai subir óleo. Então, a altura aqui estão iguais dos quatro furos. E tem aqui a lubrificação de óleo que tem dois furos. Um por dentro do outro. Então, está legal. Não pegou parte da mesinha e do cabeçote. Estão prontas. Olha o comandão aqui, ó. Esse comandão aqui eu não troco ele por nenhum outro, assim. Até que me prove ao contrário, tá? Eu tenho um comando, tá? Muito idêntico ou talvez até melhor que esse comando aqui que está se usando. Em termos de desempenho, esse comando fica um pouquinho atrás do que eu tenho. Porque o outro tem uma saída muito melhor do que esse, tá? Beleza. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma pré-montagem aqui. Vamos ver como é que vai ficar o esquema. Aqui é o seguinte. A retífica chegou para a gente. Vou colocar o pistão aqui no local. Deixa eu botar o pistão aqui no local. Vamos colocar esse flange que chegou para a gente. Vou colocá-lo aqui. Acho que é isso aqui mesmo. Eu vou precisar... Porque o flange que ele vai ter que comprar são 12 milímetros. E esse flange aqui é de 10. Aí ele vai ter que usar mais umas juntas por cima. Então, eu vou botar até essas outras duas juntas aqui para ver se dá... Se chega mais ou menos a altura do que a gente vai precisar. Vamos colocar aqui o cilindro. Aqui, ó. Se vocês verem... Deixa eu pegar aqui o meu paquímetro. Olha só. Se vocês verem... Ó. Está passando, está vendo? Está passando aqui. O flange tem 1,5 milímetro. E mais... Ó. E passou mais 1,5 milímetro, praticamente. Então, eu pedi para ele um flange de 12 milímetros. Né? Pedi para ele um flange de 12 milímetros. A mesa já foi rebaixada. Está aqui. Né? A mesa está rebaixada. Os furos do cabeçote já estão prontos. Tenho aqui... É... Dois parafusos longos. Que é da Twister. Deixa eu botar aqui. Só para vocês terem uma noção. Deixa eu ver aqui se está filmando certinho. Deixa eu colocar aqui. E aqui a gente vai ver... Que ele vai passar... E bastante. Pior que não vai passar. Não vai passar porque esse flange aqui está... Veio... Ele veio de fábrica sem os dois furos laterais aqui. Né? Esses dois furos que tem aqui, ó. Ó... Ele está sem os furos. Mas como ele vai pedir um novo... Um novo... É... Uma nova... Uma nova flange. Aí a gente não vai usar esse. Né? Olha aí, ó. Já no esquema. Porém, estou enrolado pelo seguinte fato. Vai precisar de uma nova flange. E aqui, ó. Vai encostar, ó. Ó. Está batendo, né? Ó. Está pegando em cima aqui. Ó. Está vendo que está mexendo aqui com o cabeçote? Ó. Se firmar mesmo, não passa. Né? Ó. Está levantando aqui o cabeçote. Galera, nós vamos parar esse vídeo por aqui, senão vai ficar um vídeo muito longo. No próximo vídeo a gente vai voltar fazendo qual parte? A montagem já da parte de baixo. Né? Vamos fechar a carcaça da parte de baixo. Vamos pegar e medir a taxa que vai ficar esse motor. Tá? Eu vou estar mostrando para vocês a taxa, cálculo, tudo certinho de como que é feito. Isso no próximo vídeo. Valeu? Peço que você não saia do vídeo sem deixar o like. Deixa o like para poder estar ajudando o vídeo. E até o próximo vídeo aí, se Deus quiser. Tchau.